Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto aqui em Brasília. Começa agora a abertura dos trabalhos de grupos que vão discutir propostas para a indústria brasileira. A intenção é elaborar medidas para estimular a competitividade e a produtividade do setor. Vamos acompanhar agora então o evento. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, entregou ao governo federal uma carta com os interesses do setor para aumentar a competitividade para os próximos anos. A Casa Civil e o Ministério da Fazenda do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, trabalham juntos para atender a indústria. Grupos de trabalho foram criados para discutir oito temas principais em reuniões que serão realizadas hoje no quarto andar do Palácio do Planalto, conforme a programação impressa. Para darmos início aos pronunciamentos, convidamos o presidente da Câmara de Gestão, Desempenho e Competitividade da Casa Civil, da Presidência da República, Sr. Jorge Gerdau. Sr. Presidente, dos trabalhos, ministro, mercadante, componentes da mesa, minhas senhoras e meus senhores. Eu reputo esse momento extremamente importante. Nós estamos vivendo um momento que precisamos, dentro do cenário mundial e, consequentemente, também dentro do cenário brasileiro, trabalhar fortemente em relação à nossa competitividade. E é indiscutível que já tenha se feito avanços nesse sentido, mas se nós tomarmos hoje o quadro da competitividade e os principais fatores que ainda podem ser aprimorados, um trabalho de coordenação que está sendo proposto em mobilizar a experiência e as necessidades do setor produtivo. De outro lado, a coordenação desse trabalho pelos ministérios é extremamente oportuno. Dentro de uma visão pragmática empresarial, eu digo o seguinte hoje. O Brasil, indiscutivelmente, é um país que tem, vamos dizer, condições de reservas, seja pela produção fantástica dos seus commodities, seja pelo minério e a perspectiva da nossa crescimento de petróleo. Consequentemente, para atingir patamares de competitividade, se nós olharmos o quadro histórico, essa mudança do quadro nacional e do quadro internacional exige que nós trabalhemos em todos os itens que compõem os nossos custos que definem a competitividade, devem ser analisados e trabalhados todos, com exatidão, detalhamento. Essa mobilização da CNI com os trabalhos apresentados é extremamente importante. E essa coordenação, onde nós vamos entender, é absolutamente necessária pela complexidade que muitos desses temas atravessam os mais diversos setores. Consequentemente, eu tenho esperança e, eu diria mais, é absolutamente necessário. Importante reconhecer também que a guerra mundial da disputa de mercados, nós não podemos ter qualquer item que nós não procuramos atingir isonomia competitiva internacional. Lógico que com a experiência empresarial que se vive, esse tema é complexo e difícil. Mas o mundo hoje trabalha em todos os campos procurando a máxima eficiência. A nossa história, provavelmente, por termos uma história, eventualmente, sempre com dólar supervalorizado, nós não percebemos muitas vezes a nossa realidade não competitiva. Consequentemente, é absolutamente necessário essa mobilização. Eu me congratulo com a iniciativa e diria que cabe um esforço. A meta seria o seguinte, nós não devemos ter um dos grandes fatores competitivos em que nós não busquemos padrões de benchmark mundial para realmente criar em todas as frentes a isonomia competitiva. Então, isso exige uma mobilização, uma ação conjunta da sociedade, do governo, dos empresários, dos trabalhadores. O legislativo tem um papel importantíssimo dos próprios governadores também, pelas legislações que interferem na competitividade global. O desafio é enorme e eu desejo que nós possamos ter um sucesso grande nesse esforço para realmente construir a competitividade tão necessária ao país. Neste momento, fará uso da palavra o presidente da Confederação Nacional da Indústria, senhor Robson Andrade. Ministro Mercadante, ministro Mauro Borges, ministra Miriam Belchor, meu amigo empresário Jorge Gerdau, senhores ministros aqui presentes, demais autoridades. Eu gostaria primeiro de parabenizar e agradecer ao ministro Mercadante, ministro da Casa Civil, por ter trazido essa agenda e essa proposta para discussão na Casa Civil com os outros ministérios, com os demais ministérios envolvidos, os demais órgãos do governo também participando. Eu tenho certeza que a indústria brasileira, a partir desse trabalho que nós iniciamos hoje, terá no futuro um caminho diferente daquele que nós temos trilhado nesses dois últimos anos, principalmente nesse último ano, das dificuldades que nós temos passado de crescimento, de desenvolvimento, de investimento, de investimento em inovação. Eu acho que nós certamente vamos começar, ministro, um novo ano com uma nova proposta, novas medidas e com condições de estar mudando o perfil da indústria brasileira. Só para falar com o senhor a respeito das propostas, essas propostas foram trabalhadas durante dois anos pela Confederação Nacional da Indústria. Nós envolvemos as 27 federações de indústrias do país, 64 associações de classe, associações setoriais, e os empresários da MEI, que hoje são mais de 50 CEOs que participam da MEI. E, além disso, nós tivemos consultas a 500 empresários do país, de pequeno, médio e grande porte. Então, essa é uma proposta bastante discutida, ampla. E, além disso, nós tivemos especialistas e que procuramos as melhores experiências na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, e procuramos incorporar nas nossas propostas aquilo que nós achamos que era viável de acontecer no Brasil. Certamente, ministro, muitas das nossas propostas, que são um anseio da classe produtora privada do Brasil, talvez algumas, pelo fato de não conhecer os mecanismos de governo, as ingerências, as relações, talvez elas não possam ser implementadas, mas, certamente, todas elas, eu tenho certeza absoluta que poderão ser discutidas, analisadas e melhoradas naquilo que não puder mudar integralmente. É claro que os grupos que o senhor criou, que o Ministério da Casa Civil criou, a partir de hoje, vai ter muita oportunidade de discutir esse trabalho. E nós não estamos começando a partir de um ponto zero, nós estamos começando a partir de propostas concretas, propostas viáveis, que têm que ser discutidas agora com o setor público, para ver a realidade da implantação dessas propostas. Todos os temas que nós tratamos, ministro, são temas que dizem respeito à competitividade, não só da indústria brasileira, mas da economia brasileira e do Brasil. O nosso objetivo nessas propostas foi de fazer com que o Brasil possa ter um ganho da competitividade, de tal forma que o setor privado brasileiro possa competir, não só no Brasil, mas competir lá fora, competir na exportação, aumentar as nossas exportações, desde manufaturados até todos os outros produtos. Nós entendemos que o aumento dos investimentos no Brasil, que nós precisamos e necessitamos, principalmente na produção, eles vão ocorrer à medida que nós tivermos condições de competitividade, de competir no mercado internacional. Essa é uma agenda também que a gente tem certeza que ela tem que estar próxima da presidência da República, porque é aqui que a gente tem que discutir, é aqui que a gente tem a forma de ter uma transversalidade com todos os outros ministérios para que possam ser implantadas. E algumas coisas, ministro, como desburocratização, eu tenho certeza que só a desburocratização, por exemplo, na questão tributária, ela já representa uma reforma tributária. Doutor Jorge está sempre dizendo, fazendo comparações com o que tem no Brasil e no exterior, tanto do ponto de vista de fiscalização, mas também de pessoas necessárias para tratar todos os assuntos tributários comparado com o Brasil, e a gente vê que isso realmente é um custo enorme para as nossas empresas. Claro que esses dias atrás eu conversei com o Diogo e nós falamos da questão do modelo. Eu, na época, sustei um pouco, no dia eu sustei um pouco, mas eu acho que realmente a gente tem que discutir esses modelos, é algo que a gente precisa discutir. Então, ministro, muito obrigado, nossa equipe toda da CNI, com todas as pessoas que participaram, tem mais de 50 pessoas da CNI participando desses grupos, e nós estamos prontos a trazer outras pessoas, a trazer entidades, a trazer empresas, a trazer outros fóruns para esse debate, para que realmente a gente possa ter, num curtíssimo prazo, as propostas necessárias para começar 2015, já com uma outra visão, uma outra perspectiva e um otimismo do empresariado brasileiro. Obrigado, ministro. Com a palavra, a ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, senhora Miriam Belchior. Queria cumprimentar meus companheiros de governo, aqui cumprimentando o ministro da Casa Civil, Luiz Mercadante, o ministro do Desenvolvimento, Mauro Borges, todos os nossos companheiros ministros e equipe de governo. Cumprimentar o doutor Robson Andrade, presidente da CNI, e doutor Gerdau, presidente da Câmara de Gestão e Competitividade. Eu considero, doutor Robson, que esse trabalho, esse tour de força que a presidenta orientou a toda a sua equipe de governo a fazer nesse momento, é uma continuidade de um trabalho de interlocução e de parceria que vem sendo desenvolvido nos últimos 12 anos, de uma interlocução muito próxima com o setor empresarial para garantir as condições para o melhor desenvolvimento do país. É claro que nesse momento em que a nossa presidenta vai iniciar um novo mandato, fazer, utilizar essa reta final de 2014 para mergulhar nas propostas apresentadas pela CNI, amplamente consolidadas num documento bastante robusto, como o senhor diz, com muitas propostas, eu acho que é o momento adequado para fazer isso, para, como o senhor disse, entrarmos em 2015 com uma agenda muito bem definida, já com medidas concretas e especialmente com o processo já de implantação dessas medidas. Acho que aqui, por parte do governo, temos, na proposta aqui de oito grupos, nós temos quatro grupos de infraestrutura, aí, lá na EPL, quando hoje o ministro Paulo Sérgio presidia a EPL, analisou com profundidade o conjunto de propostas de infraestrutura apresentadas pela CNI, eu também tive a oportunidade de estar com o senhor para conhecer o conjunto das propostas e os outros temas também tão importantes para a nossa economia, comércio exterior, inovação, compras governamentais e desburocratização, que tem sido um trabalho também, né, doutor Gerdau, que temos conduzido de maneira bastante forte, com alguns resultados bastante importantes. Então, eu acredito que essa, digamos, cerimônia de hoje, acho que tem dois importantes objetivos. objetivos, né, primeiro, esse compromisso da parte do governo e da parte do setor empresarial de fazer essa discussão da melhor, da maneira mais eficiente possível. E acredito que, digo aqui para os meus, para a minha equipe, que está envolvida em todos os grupos de trabalho, mas também para todas as demais equipes de governo, da importância de se engajar de maneira muito forte nesse trabalho para que a gente possa alcançar os resultados que a nossa presidenta acha importante alcançar e que está em completa sintonia com as propostas apresentadas pela CNI. Obrigada. Ouviremos agora o ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, senhor Mauro Borges. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o ministro Luiz Mercadante, ministro de Estado, chefe da Casa Civil, minha colega ministra Miria, cumprimentar todos os colegas ministros aqui presentes, cumprimentar o Robs Andrade, o presidente da CNI, nosso parceiro de longa data, doutor Gerdau, que muito tem trabalhado aqui dentro do próprio governo para melhorar a gestão e a capacidade de entrega do governo, muito importante a sua presença. Aqui está, acredito, um público, ministro Mercadante, acredito, muito representativo, porque tem uma mobilização clara do governo, todos os ministérios e agências, instituições, bancos públicos fundamentais para essa agenda estão aqui presentes, e do lado do setor privado também, acredito que todas as lideranças empresariais, a equipe da CNI toda presente, nós estamos com um corpo, vamos dizer, político, institucional e técnico mobilizado para trabalhar em cima da agenda. Então, acredito que a gente tem o que é mais difícil, que são as pessoas mobilizadas, comprometidas, nas suas diversas instâncias de governo e as instâncias empresariais. Acredito que a agenda, como já muito conhecida, a presidenta já teve a oportunidade de discutir essa agenda por ocasião do período eleitoral na CNI, ela reflete um momento desafiador da economia brasileira, especialmente da indústria brasileira. Mais do que ela refletir esse momento desafiador, o mais importante dessa agenda, que ela define e propõe rumos, ela é muito mais uma agenda propositiva do que uma agenda simplesmente de lamentação ou de crítica ao governo, que eu acho altamente positivo. Quer dizer, a agenda está olhando para frente, olhando para o horizonte, para o futuro, e ela, nesse sentido, ela é muito fortemente propositiva. Quer dizer, não é uma agenda de lamentação, mas uma agenda para ação conjunta, governo e setor empresarial. Um aspecto importante dessa agenda é que, por ocasião que ela foi apresentada ao governo, todas as instâncias de governo, até para a preparação da própria presidenta para a participação do debate, se envolveu, todo mundo se envolveu fortemente na agenda. O governo tem um conhecimento profundo em cada detalhe, cada uma daquelas 42 medidas e todos os documentos extensos que compõem quase 1.500 páginas, que, na verdade, dão base para o que foi publicado como agenda, as 42 propostas da CNI, o governo a conhece profundamente. Então, a agenda já profundamente conhecida dentro de todas as equipes técnicas dos ministérios, e, nesse sentido, também facilita enormemente essa proposta iniciativa da presidência, através aqui do nosso ministro, Aloysio Mercadante, de criar uma coordenação público-privada superior, vamos dizer assim. Quer dizer, essa coordenação que está sendo criada aqui é um salto de qualidade na governança para a implementação de uma agenda desquilate. Quer dizer, eu acredito que a coordenação que está sendo criada, ela, de fato, ela está à altura do desafio da agenda, o que é fundamental. Então, eu acredito que esse momento aqui é muito especial, porque nós estamos, de fato, criando uma governança, uma capacidade de coordenação compatível com o tamanho do desafio. E, nesse sentido, mais uma vez, eu sou muito otimista, acho que nós vamos dar conta do recado, estamos sendo beneficiados por esse bônus eleitoral de dois meses para preparar a agenda e poder já estar implementando vários aspectos estruturais dessa agenda já em 2015, no início do ano. Então, estou muito otimista com esse início de trabalho. Muito obrigado. Para encerrar a cerimônia, ouviremos o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, senhor Aloysio Mercadante. Inicialmente, saudar meus companheiros de Ministério, Mauro Borges, Ministro do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, a ministra Miriam Bilquior, ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão. Queria saudar também os empresários que aqui prestigiam essa iniciativa, que foram grandes lideranças no setor brasileiro. O Robson Dado, presidente da CNI, que coordenou todo esse trabalho de 42 propostas de agenda de competitividade. E o doutor Jorge Gerdau, presidente da Câmara de Gestão, Desempenho e Competitividade da Casa Civil, que é um parceiro com uma experiência, uma riqueza muito grande no setor privado e que ajuda muito o setor público a melhorar a eficiência, a produtividade, sempre com foco em gestão e governança. Queria saudar meus outros companheiros de ministério que têm um papel decisivo nesse esforço aqui. Paulo Passos, ministro do Transporte, Henrique Paim, Zé Henrique Paim, ministro da Educação, Ana Paula Menezes, ministro interina da Saúde, Clélio Campolina, ministro de Ciência e Tecnologia e Inovação, Luiz Inácio Adams, ministro e advogado-geral da União, ministro César Bosch, ministro da Secretaria de Portos, Guilherme Afif Domingos, ministro da Secretaria de Micro e Pequena Empresa. Queria saudar também a minha equipe que se empenhou muito nesse trabalho, saudando o Valdino, nosso secretário executivo, e todos os presidentes de agências, diretores de empresas, bancos públicos e profissionais que aqui se encontram e a nossa imprensa. Bom, nós temos um cenário internacional que exigirá cada vez mais esforço de competitividade sistêmica da economia brasileira. Então, essa crise internacional nos coloca, nos exige atitudes mais rápidas, mais focadas para aumentar reduzir custos, aumentar a competitividade e enfrentar todos os gargalos que a indústria, especialmente a indústria brasileira, a economia brasileira, ainda tem. Nós tivemos aí, temos um ano difícil, a China teve a pior taxa de crescimento dos últimos 25 anos, o Japão, vocês viram, entrando num quadro de recessão que é recorrente, a União Europeia não conseguiu se recuperar, com taxas muito próximas a zero e a única economia que deu, fez um movimento importante, mas ainda a vez vai se consolidar a economia americana. Isso impacta o Brasil, impacta nossas exportações, porque as commodities caíram fortemente, minério de ferro 38%, soja 28%, o petróleo caiu 26% e o país precisa responder a esse cenário. Nós temos um mercado interno que foi fundamental para nós atravessarmos essa crise e o governo tomou atitudes ao longo dessa crise, primeiro, manter um superávit primário elevado, no G20 nós fomos o segundo maior superávit primário desde 2008, país que mais esforço fiscal fez e com isso nós reduzimos a nossa dívida pública líquida de 45% para 35% do PIB de 2008 para cá, enquanto eles aumentaram no G20 em média 30% a dívida pública, nós nos desendividamos e neste ano de 2014 nós tivemos que aprofundar o esforço de política anticíclica para manter o emprego e a renda e proteger a nossa economia desse cenário. O governo desonerou em 76 bilhões impostos, são 76 bilhões que envolvem cesta básica, investimentos, a folha de pagamento 56 setores, ampliação do super simples, um trabalho muito importante do nosso ministro Afif Domingos que facilita, aumentou o limite e para 142 setores novos aderiram ao simples, enfim, foi um esforço muito grande que nós tivemos para avançarmos, desoneramos também a indústria automotiva, eletroeletrônica, enfim. Paralelamente, o governo acelerou os investimentos públicos, 34% de investimento geral este ano, de aumento do investimento e 47% de aumento no PAC. Bom, e isso evidentemente coloca um problema no superávit. Como nós fomos muito aplicados do ponto de vista fiscal ao longo da crise, nós estamos projetando um quadro de estabilização da dívida pública, acelerando o investimento e desonerando a economia e com isso flexibilizando o nosso superávit primário, que continua sendo um objetivo fundamental para o ano que vem. O país vai ter que fazer ajuste fiscal, sempre tem gasto público para cortar, precisamos aumentar a eficiência do Estado brasileiro, fazer mais com menos, mas nós precisamos, tivemos que tomar essa decisão e ontem a Comissão Mística de Orçamento aprovou essa orientação do governo, porque se o Congresso não construir essa flexibilização, o que nos resta é parar os investimentos e entregar um superávit que vai nos jogar no quadro de recessão e desemprego. As empresas não pagariam o 13º ao seu Estado parar de repassar recursos para as obras, para os investimentos em energia, em estrutura, transporte, moradia, enfim, tudo isso que está em andamento no país. Então, nós agradecemos a compreensão da Comissão Mística de Orçamento, esperamos que isso seja mantido no plenário, mas o país vai ter que fazer ajuste fiscal. E, ao mesmo tempo, nós não teremos competitividade se nós não melhorarmos a nossa infraestrutura. Qual é o caminho? É o investimento privado. Nós temos que encontrar formas de parceria, um marco regulatório cada vez mais aprimorado, para que a gente possa, nessa liquidez internacional, atrair os investimentos e acelerar o investimento privado em estrutura, que é uma grande oportunidade que o Brasil oferece, exatamente pelo atraso em nossa infraestrutura e porque nós ganhamos muito mais escala. Se a gente olha os nossos aeroportos, por que nós conseguimos entregar seis concessões, 12 aeroportos que estão sendo modernizados, 70 milhões de passageiros a mais? Porque nós tínhamos 33 milhões de passageiros em 2002, hoje temos 120 milhões de passageiros. Então, isso abriu um espaço para o investimento privado nos aeroportos. Isso vai, se estende a quase todos os outros setores de infraestrutura, se nós olharmos o ganho de escala que nós tivemos. O país, nessa década, vendeu mais de 30 milhões de veículos. Então, há uma demanda de rodovias, de mobilidade urbana, de investimentos em infraestrutura, que é uma grande oportunidade e nós precisamos aprimorar a parceria público-privada. Então, nas rodovias, nós tivemos aí 28 bilhões de investimentos nas concessões que nós fizemos em 4.248 quilómetros. Nós precisamos avançar as PPPs e acelerar e ver qual é a forma de atrair o investimento privado para que a gente possa modernizar nossas estradas e ganhar competitividade. queria saudar também o ministro Lobão de Minas e Energia aqui presente. Nas ferrovias, que foi um setor muito sucateado ao longo de décadas, um país continental como o Brasil, um dos grupos de trabalho vai tratar de rodovia o outro das ferrovias. Nós já entregamos 2 mil quilômetros, mas nós precisamos avançar as parcerias públicas-privadas. O ministro Campolina vai agora ver o lançamento início de dezembro do satélite na China e o ministro Paulo Passos sabe do interesse dos chineses, por exemplo, investimentos em ferrovias e especialmente a ferrovia transcontinental biooceânica junto com o Peru para nós desaguarmos toda a nossa safra agrícola direto no Pacífico e ganhando dias de navegação. Nós jogamos pelo porto Itaguaí, Santos, temos que fazer toda a costa brasileira, o canal do Panamá para chegar no Pacífico. Nós sairíamos direto pelo Pacífico, um ganho extraordinário na competitividade da nossa produção, especialmente agropecuária. e mineral. Então, as ferrovias são estruturantes com o país continental como o Brasil. Nós estamos também trabalhando os portos. Aeroporto, nós consideramos que está encaminhado, não é necessário um grupo específico de trabalho nesse momento. mais os portos. Nós compramos uma grande briga, luta contra interesses consolidados para abrir os investimentos para os portos. E nós não podemos mais atrasar. Nós estamos chegando a um bilhão de toneladas movimentadas por ano. Há dez anos atrás, nós faturávamos 100 milhões de dólares de exportação de comércio exterior, hoje são mais de 500 bilhões de dólares. Então, nós, eu fiz até um apelo ontem, ontem, que eu estive lá no seminário do TCU, para o TCU concluir o parecer sobre a questão dos portos, para a gente poder agilizar os tupos, os investimentos e atrair investimentos privados. O setor privado está ávido de investimento na estrutura portuária, nós temos que agilizar esse marco regulatório e a lei foi definida nessa direção. Nós temos na energia um outro grupo de trabalho, acelerar as obras de energia elétrica, transmissão e construção de capacidade. É indispensável que o Brasil possa crescer com oferta de energia, principalmente com essa mudança no sistema hidrológico. Nós estamos vendo aí a crise hídrica em São Paulo, os nossos reservatórios. Então, nós precisamos acelerar esses investimentos e também a cadeia de gás natural, biomassas e é uma outra dimensão do trabalho. A CNI não fala em biomassa no setor de energia, mas acho que tem que entrar nessa discussão também a cadeia de biomassa. Outro grupo de trabalho é a mobilidade urbana. Nós temos trabalhadores que gastam mais de uma hora para se movimentar em São Paulo e Rio para ir e voltar do trabalho. Isso é uma perda de eficiência e parte dessa tensão das grandes cidades brasileiras é o trânsito. É o tempo que as pessoas perdem para ir e voltar para qualquer coisa que elas fazem. Então, o PAC da Mobilidade colocou 143 bilhões de reais de investimento. Como é que a gente acelera esses investimentos? Que tipo de parceria pública e privada nós podemos ainda fazer junto com os outros entes federados? E há uma questão urbana também. Como é que a gente adensa os grandes centros urbanos? Como é que a gente repensa o crescimento desordenado das cidades para enfrentar esse que é um tema fundamental para a vida de todos e para a competitividade? No comércio exterior, nós precisamos acelerar os acordos comerciais internacionais. Essa é uma pauta da SNI, uma pauta do MEDIC, uma pauta do governo. O Mercosul tem uma frente de negociação com a União Europeia, tem uma frente de negociação com alguns países dos BRICS. Como é que a gente avança, facilita o comércio? Há uma proposta de adidos comerciais nos principais mercados do mundo. Como é que a gente melhora o desempenho da CAMEX e da PECS, que é outra reivindicação da SNI? Então, essa agenda eu acho que está muito bem desenhada para esse grupo de trabalho. O outro tema são as licitações, compras governamentais e regulação. É outro grupo de trabalho. Nós estamos concluindo a proposta do governo, praticamente concluída para a reformulação da lei de licitações 8666. O Congresso vem discutindo isso já há algum tempo, está maduro para a gente fazer mudanças. Nós precisamos fazer essas mudanças com segurança para aumentar as formas de controle, de transparência e a eficiência do investimento privado nas contratações do Estado. Nós precisamos fortalecer as agências reguladoras e nós precisamos de um banco de projetos, que é uma coisa que o Dr. Guerdal sempre menciona e que eu concordo inteiramente com ele. Como é que a gente agiliza os projetos e usar o poder de compra do Estado já em defesa, TICs, nós temos algumas áreas estratégicas para avançarmos nessa questão. Nós temos ainda um trabalho que eu sei que o ministro Afif ele pensa grande para tudo que é micro e pequeno. Ele precisa continuar pensando grande também para aquilo que é grande agora, que é a desburocratização e a redução do custo de investimento. O PIS-COFIN está pronto para a gente avançar. Agora, se nós não temos muita margem fiscal e não temos, porque nós desoneramos muito e temos que fazer superávit primário, nós podemos racionalizar a estrutura tributária, simplificar, desburocratizar, que já é uma redução de custo importante. Então, vamos encarar essa agenda do ICMS, do PIS-COFIN, como é que a gente avança esse tema que é muito importante colocarmos. E também, a agenda, por exemplo, na parte aduaneira, eu tive, quando estava no MCTI, uma demanda muito forte da comunidade científica que eles importam insumos para pesquisa e, às vezes, a burocracia era tão grande que os insumos chegavam depois que a pesquisa perdia, porque são produtos químicos perecíveis, era tão lenta a importação que eles perdiam ou não conseguiam, chegava, perdia o experimento. Então, nós fizemos um grupo de trabalho para agilizar a aduana. Eram 17 etapas para poder importar um produto e várias agências, porque era Receita Federal, Anvisa, o Ministério da Agricultura participa, Ibama, Ministério da Saúde, era absolutamente, nós fizemos lá um fast track, um portal, conseguimos resolver no aeroporto de Cumbica, em alguns aeroportos, nesse procedimento, agora temos que fazer isso porque eu ajudo a economia. Isso é uma perda de tempo, de energia, de custo imenso que o país tem, avançamos nos portos secos, temos feito um esforço muito grande nessa área, então, essa questão tanto da tributação quanto da, e também o fechamento da abertura de empresas, a FIFI vem se debruçando, o Valdir nisso bastante, porque é um absurdo o tempo que a gente gasta para criar uma empresa e é quase missão impossível fechar uma empresa. Como é que a gente resolve essa questão? Está bem avançado o portal, o pacto com os cartórios e toda essa conjunto de iniciativas que vai liberar o empreendedorismo do Brasil e facilitar aqueles que querem correr risco e produzir. Nós temos também um grupo de trabalho para inovação, é uma área que nós avançamos muito, MCTI tem as plataformas de inovação desenhada, foi, nós temos a Embrapi, a Inova Empresa, temos o BNDES fazendo muita coisa, o Banco do Brasil, como é que a gente junta esses esforços para melhorar a capacidade de inovação, fizemos a expansão dos centros de inovação da CNI e do SENAI, que são grandes polos de inovação, temos nossos institutos federais, universidades federais, temos o MEI, que é um empresariado moderno com uma visão que precisa de inovação, nós não seremos competitivos se nós não inovarmos, nós aprendemos, precisamos aprender a fazer mais barato com mais qualidade com menor custo e essa é uma exigência inevitável. Se nós quisermos liderar qualquer setor da economia mundial, ou nós estamos na frente da inovação ou nós não teremos chance. Então, essa cultura da inovação e o esforço de inovação, usando também as compras governamentais, o conteúdo local, é outro grande desafio desse grupo de trabalho, Pronatec, Ciência Sem Fronteiras, enfim, é uma grande agenda. São esses grupos de trabalho que nós estamos instalando hoje, agora tem prazo. O prazo é, esses grupos de trabalho terão que entregar seus resultados para as equipes que vão assumir as diversas áreas do governo. Para que os novos ministros já saiam com uma agenda madura, amarrada, interministerial, nós temos 11 ministérios hoje envolvidos nessa agenda, nós elegemos da agenda o que nós achamos estratégico e viável, não adianta ficar fazendo grupo de reunião, que a única coisa que faz é marcar a próxima reunião e marca a próxima reunião e entrega um relatório, o governo tem que governar, tem que entregar, tem que resolver. Então, o objetivo é concentrar para a gente resolver e pactuar. E qual é o resultado final desses grupos de trabalho? É propor um grande pacto pela competitividade no Brasil, com responsabilidade, com objetivos, com estratégias, com metas e com prazo. portanto, vocês têm muito pouco tempo para trabalhar, até a primeira semana de dezembro, os grupos têm que entregar os seus pareceres, isso dá, é esse o objetivo, essa a estratégia, essa é a meta, esse é o prazo e nós vamos analisar no governo e vamos, enfim, provavelmente na segunda semana de dezembro, estabelecer esse pacto que vai ser uma orientação estratégica para os novos ministros que vão assumir. Governo que continua e pode mudar é muito melhor do que simplesmente pode mudar, porque nós podemos dar continuidade que está sendo feito e fazer as mudanças que serão feitas, nova equipe, novo governo. Muito obrigado a todos, as salas estão programadas, vamos arregaçar as mangas e é prioridade absoluta do governo entregar esse pacto pela competitividade do Brasil. Muito obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. Obrigado.